Eu já ouvi falar de home office, viu? Mas o empresário aqui de João Pessoa levou esse termo tão a sério que construiu uma agência de publicidade dentro da própria casa. São 15 funcionários que diariamente estão dividindo o espaço com a família dela. Paula Farias tem os detalhes pra gente. Vai, Paulinha! Trazer a empresa para dentro de casa foi a saída que Cristiane Moreira teve para reduzir custos durante a pandemia. Mesmo diante de tantas adversidades, ela usou os obstáculos como força para impulsionar o sucesso dos negócios. A empresa nasceu em algumas salas alugadas no empresarial, no bairro do Brisa Mar, e depois cresceu um pouco, fomos para o Jardim Luna. E com a pandemia, a gente precisou cortar muitos custos para não ter que demitir ninguém. A gente teve que fazer muitos ajustes. E aí eu resolvi trazer aqui para a minha casa. Eu moro numa casa bem grande. E esse espaço todo onde hoje está funcionando a agência era a sala da minha casa. E aí a gente literalmente... Home office literalmente, né? Porque ficou todo mundo trabalhando. Abrir uma empresa dentro de casa é um jeito de dar os primeiros passos nos negócios com economia. O desafio é grande e precisa da organização do empresário para conciliar com a rotina do lar. Para a Cristiane, o empreendedor que trabalha em casa precisa estabelecer uma rotina com início, parada para almoço e fim de jornada. Você tem que, primeiro de tudo, respeitar as pessoas que fazem parte da sua família, da sua casa. Você tem que entender que é o espaço delas que está sendo invadido. É a primeira questão. Eles têm que vir em primeiro lugar. Depois, você tem que entender que para apresentar profissionalismo para os seus clientes e para os próprios colaboradores ou prestadores de serviços ou funcionários, você precisa também ter um comportamento diferente quando passar da porta do trabalho. Você não pode vir trabalhar com a roupa que você está em casa. Você não pode vir trabalhar de chinelo, com o cara que acabou de acordar. Você não pode misturar. Você tem que, passou da porta do trabalho, você tem que entender que você está na sua empresa. Atualmente, a empresa dela conta com 15 funcionários. E Orhan é um dos coordenadores da agência. Trabalho aqui tem dois anos já. Então, já tenho uma relação bem próxima com o Cris, com os filhos dela. E é meio que uma grande família zona, sabe? A gente acaba passando mais tempo aqui do que em casa, por exemplo. Então, a gente acaba trocando mais energia, trocando mais o dia a dia mesmo. Tem hora, assim, que eu tranco a porta, mas a empresa continua aqui na minha cabeça. É muito desafiador tudo o que a gente está passando. E às vezes a gente precisa se doar um pouco mais. Então, estar perto da minha família foi muito bom. Foi a melhor opção. Porque qualquer emergência eu já estou aqui, eu estou sempre olhando as crianças. Então, foi bom para mim.